Música Janaína Ferreira Quem diria, hein? Pensou agora? Além de amar você, amo o seu grande coração mole Amo como você cuida da sua família, que agora é minha também Amo as nossas conversas sobre espiritualidade, sobre o fim de Deus Sobre os nossos sonhos Amo as nossas noites de day off E também amo ganhar de você nos jogos que jogamos juntos E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente Quem diria que a gente já não era mais o Marco Isaac da BMW Preta Era o Marco e a Janaína E meses depois Esse quem diria virou Temos um cachorro No meio de Tantos quem dirias Eu me peguei respondendo muito rápido E sem pensar A última pergunta do questionário do Ciro Que perguntava O que não pode faltar no nosso vídeo E eu respondi Não pode faltar o sorriso e a gargalhada dela Já pirei Me apaixonei Entendidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Meu parceiro de séries, filmes e Big Brother Parceiro pra sentar em um barzinho no bairro Mas também pra conhecer os melhores restaurantes Prometo te respeitar, amar e cuidar Prometo dividir mais minhas comidas com você E também prometo deixar você dormir como é que vai fazer Te amo, obrigada por tudo E que se depender de mim Eu vou fazer você sorrir todos os dias da minha vida Te amo O que é isso? Que coisa estranha O que é isso? Deixa ela se mataria no chão Um Dois Ai meu Deus!